Estamos de volta com Tito Riff, gerente de políticas públicas do Sebrae Rio. Nesse terceiro bloco, vamos apresentar a experiência de Niterói, que para acelerar o processo de digitalização, aderiu recentemente ao consórcio de municípios. Nós entendemos a transformação digital a partir de alguns pilares. Como eu falei, um pilar focado no cidadão, um atendimento ao cidadão de forma mais eficiente. Para esse atendimento, nós estamos falando sobre serviços digitais. Mas para eu promover um serviço digital ao cidadão, tem um passo antes que eu preciso digitalizar os meus processos administrativos. Então, ter processos administrativos em um ambiente virtual, com certeza facilita para que eu possa fazer na ponta esse atendimento. Então, a gente está promovendo também a transformação para dentro da prefeitura. Já fizemos a integração de sistemas, mas agora nós estamos avançando para ter um processo eletrônico 100% digital. Qual foi a nossa estratégia, Niterói? Nós aderimos a um consórcio intermunicipal de gestão pública de tecnologia da informação, que é o SIGA. Então, por meio dessa adesão, que foi feita por meio de uma lei municipal, nós conseguimos agora fazer parte dessa estrutura, ter a estrutura do SIGA junto conosco. E aí a gente consegue ter uma estrutura também de desenvolvimento de sistemas para a gestão municipal. Então, o município não tem muita capacidade, é um município pequeno. Como é que ele faz a transformação digital? E eu acredito que consorciamento é muito importante para ajudar a dar potencialidade para esse tipo de iniciativa. Como é que os municípios podem se aproveitar de mecanismos como os consórcios para poder acelerar esse processo de aprendizagem, principalmente, errar menos, errar outras coisas novas e não passar pelos mesmos passos que todo mundo precisa fazer para acelerar a transformação digital? Eu acho, na verdade, que a constituição de consórcios é muito importante sobre vários aspectos. O primeiro deles é justamente essa troca de experiências e, eventualmente, até troca de ferramentas. Ferramentas são desenvolvidas para promover a digitalização de governos. Então, há esse primeiro benefício de consórcios no sentido de estabelecer troca de informações, de experiências, de ferramentas, etc. E há o consórcio, propriamente dito, com o objetivo de implantar em conjunto um processo de digitalização em várias prefeituras ao mesmo tempo. E tem a vantagem de reduzir enormemente os custos, porque, evidentemente, as prefeituras têm problemas bastante semelhantes, se não idênticos, idênticos sobre vários aspectos, etc. E que têm soluções comuns. E essas soluções comuns, se forem plantadas ao mesmo tempo, em várias prefeituras, fazem com que o processo se torne, eventualmente, mais fácil, mais fácil de assimilar e mais barato. É claro que há uma barreira a ser vencida, e não há uma barreira desprezível, que é o fato de que as prefeituras têm administrações diferentes, muitas vezes, de partidos diferentes, podem ter rivalidades, os prefeitos podem ter, digamos, pautas ou interesses políticos diferentes, cada um deles, etc. E dificuldades de trabalhar em conjunto. Mas já existem experiências, digamos, no campo da saúde, porque o SUS estimulou a formação de consórcios para a administração de questões relacionadas com a saúde, o que foi importantíssimo. Então, a transferência de recursos hoje do SUS privilegia os municípios que estabeleceram consórcios numa mesma região, o que, evidentemente, facilita a troca de informações, a gestão dos processos, a redução dos custos de compra de equipamentos, etc., etc. E o mesmo pode ser dito com relação aos consórcios para a digitalização municipal. E eu acho que, na medida em que o governo federal venha estimular cada vez mais, eu acho que esse é um processo que vai vir a acontecer, estimular cada vez mais a formação de consórcios como uma forma de reduzir custos, de acelerar o processo de digitalização dos municípios, eu acho que os municípios vão aderir. Claro, vão aderir, porque há um benefício para eles. Benefício de receber transferência de recursos do governo federal, benefício dos termos de redução de custos, e benefício da aceleração do processo de digitalização. Acho que isso é absolutamente inequívoco. Um dos pontos abordados também no evento foi a questão das startups, do papel das startups voltadas ao governo, que tem até uma terminologia própria, que são os GovTechs, para poder ofertar essas soluções tecnológicas a um preço mais baixo do que o governo próprio desenvolver essas soluções. Na sua opinião, de que forma a legislação que a gente tem hoje, a gente falou também da lei das startups, está ajudando a gerar uma nova cultura, de buscar junto a parcerias com as empresas a solução dessas questões tecnológicas e a entrega mais rápida de produtos formatados aos cidadãos. Hoje, as soluções tecnológicas já disponíveis podem ser adquiridas por meio de leilão, licitação, entregão eletrônico, na verdade. Então, várias empresas que têm uma mesma solução ou uma solução parecida para o mesmo problema, melhor dizendo, podem competir entre si e a lei permite que o governo adquira, já que a questão, o problema está bem definido, as soluções são soluções que foram comprovadas, etc., por aquelas empresas que já prestam serviço em outros municípios, etc. Isso pode ser feito com uma certa rapidez, graças ao marco legal das startups. Pode haver também as encomendas, pode haver as encomendas para resolver um problema definido e aí, evidentemente, há uma competição entre empresas na busca de uma solução para aquele problema que foi obter até a encomenda. Então, há várias soluções que podem ser implementadas pelos governos, porque antigamente havia uma séria resistência. Eu acho até que no OpenGov foi dado um exemplo, que eu acho pelo Gustavo Maia, por exemplo, você quer implantar um software com inteligência artificial para a contabilidade do governo. Pode ser que haja um órgão de controle que diga, bom, vocês compraram de uma startup, etc., mas como? Isso não é uma inovação, vocês podiam ter continuado a comprar serviços de outras empresas, etc., etc. Mas, evidentemente, se você tem um software com inteligência artificial que permite detectar desvios de conduta, monitorar melhor o gasto de despesas públicas, a obtenção de receitas, etc., isso representa uma inovação para o governo que tem o método tradicional de monitorar esses processos todos em perto. Então, acho que a lei vem favorecer muito, efetivamente, a compra pública de inovações e acho que isso foi um passo bastante grande, bastante importante. Mas, agora, é preciso reconhecer que havia, alguns anos atrás, a gente se fazia um software público brasileiro, ou seja, que municípios, governos e estados que tivessem implantado soluções, digamos, tecnológicas para problemas, compartilhassem esse software com outros municípios e outros estados. Claro, eles pagaram o preço. Vamos só falar que ele comprou por um milhão de reais aquele software para resolver o seu problema. ele vai compartilhar com os outros e cada um deles vai pagar uma parcela daquele custo inicial ressarcir, aquele primeiro município, aquele primeiro estado, que foi o precursor em matéria de solução digital, vamos ressarcir de uma parcela do custo que ele teve que ter. Então, isso acho que era importante, mas não avançou com a mesma rapidez, acho eu, olhando assim, na primeira vista, do que as soluções do setor privado. O setor privado avançou muito mais rapidamente em termos de propostas para resolver problemas de governos, embora menos do que as startups que se empenharam em resolver problemas do setor privado, do setor comercial, do dia a dia do consumidor, etc. Você vê que é uma diferença muito grande. Por uma razão muito simples, esse mercado privado, digamos assim, mercado comercial, mercado industrial, etc., é muito maior em termos de valor do que o mercado dos governos. Foi isso que chamou primeiro a atenção, evidentemente, dos empreendedores criativos, das startups, etc. Mas elas estão se voltando cada vez mais, digamos assim, para soluções para governo, que começaram a perceber que há também aí um mercado muito importante. Existe uma demanda que vem crescendo também bastante nos últimos tempos. Então, só para a gente resumir aqui, a gente tem o caso da Estônia, que é bastante interessante, com o mergulho no que já é possível verificar quando o governo se volta a resolver os problemas do cidadão e se voltar ao cidadão para buscar o melhor caminho, como ele usaria aquele sistema para poder entregar esses produtos. A gente tem, por parte do Brasil, marcos legais que estimulam a aquisição de inovação, seja de startups, seja de empresas mais consolidadas, mais tradicionais. A gente tem aí algumas iniciativas que já apontam para uma digitalização dos governos, principalmente o federal, e o processo, o desafio de trazer as experiências do federal para os estados e municípios. Mas também temos a sociedade civil organizada, que é um ponto fundamental para que tudo isso se equilibre, trabalhando, as instituições trabalhando em favor disso, mobilizando suas forças, seu conhecimento para ajudar esses municípios a ganharem tração e velocidade. Podemos dizer que a gente está no caminho bom, não é, Tito? Eu acho que sim, mas há um longo caminho ainda a percorrer, não é, evidentemente que a inovação tecnológica é um processo contínuo e que vem se acelerando nos últimos anos, então a gente pode imaginar que sempre que a gente resolver um problema, outro problema vai surgir, ou novos problemas vão surgir, novas soluções serão necessárias, vem aí o 5G, vem aí a internet das coisas, e muitas possibilidades se abrirão para que os governos implantem inovações e melhorem cada vez mais os serviços que prestam as populações. E se você gostou desse conteúdo, tem uma notícia boa, todo o evento Open Gov estará disponível tanto na TV Alerte quanto nesse link aqui embaixo, é só acessar e assistir. TV Alerte, o canal do povo, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.